Fala, moleques e molecas! Beleza? Recém-dível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal. Nós vamos... Vlogar! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser sobre uma tag! Aê! A tag de hoje, galera, chama Nunca Fiz ou Fiz. Na verdade, chama Fiz ou Nunca Fiz. E nós vamos pegar algumas frases que vocês mandaram lá no meu Twitter, resenha de Underline Evil, e vamos falar, né, se a gente já fez ou se a gente nunca fez. Por exemplo, beijar na boca. Eu... Eu... Nunca fiz. Nunca fez? Nunca. Ah, que coincidência! FIEDO! Mas antes, galera, quero avisar você que é de Campo Grande ou Uberlândia, que se você não comprou ainda o ingresso... Aí, ó, tem uma pergunta pra você. Você já comprou o ingresso do paraíso? Ingressa aí na descrição. Campo Grande, Uberlândia, dia 17 e 18. Beleza? Deixa o like já nesse vídeo porque vai ser muito legal. Deixa muito like, muito like, muito like, muito like. E se inscreve no canal, beleza? Agora vamos começar a pegar as frases. Bom, galera, a cake do resende, a luível, linda, maravilhosa, falou assim... Vocês já fizeram bagunça na escola e depois foram pra coordenação? Não só uma, não só duas, não só dez, não só trinta... Por exemplo, teve uma vez que a gente estudava num lugar que a janela dava pra onde a gente ficava no intervalo, né? Lá no recreio. E aí, vendia geladinho na lanchonete lá. Aí, pô, a cadeira do meu amigo era na janela. E aí o que eu fiz? Antes de sair da sala pro intervalo, eu abri a janela, deixei a janela aberta, comprei o geladinho e dei um furinho no geladinho e deixei no estojo dele aberto. Foi descongelando, foi virando ali. Cara, virou um chocolate o estojo dele. Foi a coisa mais engraçada do universo. Quando voltou da escola, quando voltou no intervalo, a diretora chegou lá e ficou assim... Não sai da sala antes que fulano admita que fez isso. E eu nada, né? Eu sentava na primeira cadeira. Eu não falava nunca e ninguém falava também que era eu. E aí acabou que no final eu fui lá na diretora, falei que meu amigo fazia bullying comigo e sei lá o quê. Acabou que eu saí como santo da história. Essa é uma boa tática. A Carolina Dez Karen perguntou, vocês já se beijaram? E agora? Vamos responder? Esse daqui, cara. Esse daqui não, esse daqui. É esse. Opa, então calma. Então é esse. Esse nunca. Aeeeeee. O Pablo Colombini perguntou se nós já pensamos em fugir de casa? Nós já fizemos isso, cara, já com certeza. Quem nunca teve sua época rebelde? Sim, todo mundo quando brigava com o pai, o pai não fazia, não comprava chiclete, chegava na gaveta e falava e dizia, graças a roupa, Fica a roupa, Dá uma volta no quarteirão. Ou antes disso. Ou só vai até o portão e fala Eu vou dar mais uma chance Pra você, pai Acho que todo mundo já fez isso Na história da vida A FC Resendível A Bibi, um beijo Ela perguntou Assim, vocês já Beijaram alguma pessoa do mesmo Sexo? Vai Vai Tadam Não, a gente resolve isso agora Vem cá Nunca, galera, não que eu tenha preconceito Mas na minha praia A Melissa Julia 53 perguntou Vocês já seguraram vela? Quem nunca? Não segurei só vela, segurei O castiçal O candelabro Várias vezes, o meu primo Que eu tive que ficar esperando lá Eles decidisse, beijavam ou não beijavam Com não sei quem Que tinha que se esperar também Não tinha ninguém E eu ficava lá Eita, vamos É a pior coisa do universo É chato Não, é a pior Não, mas eu acho que as outras pessoas tem que se tocar Não façam isso com os áudios de vocês Não é legal Ou reparte Dispensa Ou não Dispensa Fala que ele pode ir embora Adeus Fica sozinho Nossa, é horrível É horrível É horrível pros dois Você fica lá, tipo, pressionado Porque você sabe que tem alguém te esperando E também o outro fica lá esperando Beijavam Como assim? Muito, muito, muito podre Galera, a MP Mikelli perguntou Você já gostou de alguém que não gostava de você? É a típica friendzone Quem nunca, cara? Sério Eu não tive que chorar por uma menina não Mas já aconteceu Já rolou É, mais na infância É, mais Aquele namorinho de escola Que você super gosta da menina E ela tá, tipo, trocando adesivos com outros No final das contas não acontece nada, né? Ela não tá ficando com outra pessoa Até ela não beijou na vida É Mas... Marca, marca, né? É, marca, deixa um fumo no coração A Violeta 910 Underline falou assim Você já namorou com alguém que o namoro durou menos de um mês? Nunca, velho Eu não sei Como assim, velho? Ah, mas era, tipo, namorico de adolescência Tipo, ai, não chegou nem a apresentar pros pais Era aquele lance de vai, não vai Tipo, seminho Ah, meu Deus Você era namoro Você era namoro, ele deu umas picadas Ah, mas na época você levava, tipo, como namoro, né? Tipo, namorado e tal Nossa Mas aí... Menos de um mês Mas dentro de um mês Não tem nem como Não tem isso, né? Sério? Um mês tem quatro semanas, tipo... Caraca, velho Foi o quê? Vocês deram um beijo e falaram Não, não rola Eu não sei Eu não sei Eu não consigo Comigo nunca aconteceu, cara Eu sempre que era, era Se não era, não era E, tipo, é isso aí Enfim, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueçam de clicar no gostei Adicionar os vídeos favoritos Se inscreve no canal Clica aqui no botão de se inscrever Beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal Me sigam lá no Twitter Resende, eu vou deixar na tela na descrição Siga ela no Instagram Abavute, siga lá, beleza? E é nóis Valeu, falou e tchau!